Rádio Web Região E, Santa Maria, pessoal, vamos trazer uma novidade pra vocês. Olha só, a equipe da Prefeitura está nesse momento. Vamos falar com o seu Milton aqui, que fez um registro uns dias atrás sobre esse problema, lixo, e mais algumas coisas que estavam espalhadas aí. Seu Milton, fala um pouquinho sobre a que satisfação o senhor fazer um registro e está sendo atendido. Boa tarde, os internautas da Rádio Web aí e os grupos que vão ver essa portagem. Estou feliz porque eu estive aqui no domingo fazendo uma observação e estive ontem também, entendeu? Já está no resultado aí, com certeza foi através das ondas da Rádio Web, que está tudo bem feito aí. Já está para o futuro municipal, faz um papel bonito aí em prol da comunidade da Caia do Neve. E o senhor relatou que tinha lixo, tinha sofá, inclusive queimaram o sofá. É, ontem amanheceu o sofá queimado, não sei, entendeu? 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 E aqui na verdade é um grande depósito de insensíveis, né? É o sal da comunidade aí, eu falo do corrupto, do cobertor, é o que provoca isso aí, entendeu? Mas está no resultado positivo, o futuro municipal faz um papel... Vamos dar os parabéns aqui, importante. Sim, parabéns à Prefeitura. A iniciativa que estamos tomando atitude, mas tudo em função da nossa mensagem. Outra coisa importante, tanto eu com o correspondente Milton Caetano, enquanto o portuguesa Lenor, nós, toda a informação que a gente traz para a comunidade não é para desconsiderar ninguém, poder público. É para melhorar o lugar. Essa é a nossa informação, entendeu? Bom, bom esse teu ponto. Como é o nome dessa rua aqui? Marcisa Franco Rosa. Marcisa Franco Rosa. Ressaltando o que o Milton falou, é muito interessante esse ponto. Quando a gente faz postagem, seja na Teneves, seja no Parque Pinheiro, seja em Camobi, seja na Ferreira, seja no Alto da Boa Vista, não é para afrontar ninguém. A gente não tem nada para afrontar ninguém. A gente só quer melhorias. Porque como o Milton falou já em vários vídeos, de repente lá não estão sabendo que tem um problema aqui. Através das redes sociais, fico sabendo. E essa nossa intenção é levar para o poder público, levar para a prefeitura para resolver esses problemas. Então, quem está se sentindo ofendido, desculpe, meu amigo. Está ofendido eu não sei o porquê. Porque a gente quer melhorias, a gente quer o bem-estar da população. Não ofender ninguém. Sempre quando a gente faz uma crítica, a gente ressalta a crítica construtiva, não a crítica ofensiva. Porque a crítica construtiva, tu tem retorno. A crítica ofensiva, tu perde a tua razão. Tá, seu Milton? Quer deixar mais um depoimentinho aí? Outra coisa importante, né? A prefeitura municipal, o poder público, está fazendo o papel deles na TVC, bonito, maravilhoso. Então, cabe a vizinhança aqui nessa rua, Marquinhos, São Franco Rosa, de dar atenção. Quando tiver alguém colocando alguma coisa, chama atenção. Não precisa ter medo das pessoas. Existe, existe guarda municipal, existe telefone de estrutura que pode trazer a solução. Tem que falar que ele está fazendo isso aí e denunciar. Muito obrigado, Milton, gente. O Milton é o correspondente da Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. E o Leandro Marques é o criador da Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. O protagonista da Rádio. O protagonista. Tá, pessoal? Eu até me encasquei com o chiclé aqui. Tá, pessoal? Vou me despedindo aqui, agradecendo a todos os envolvidos, o seu Milton em especial, que registrou aqui antes do problema que era lixo, era bicho morto, era de tudo aqui. E agradecer à prefeitura por estar resolvendo um problema que não deixa de ser saúde pública. Onde tem cheiro, mau cheiro, onde tem animais, onde tem animais mortos, onde tem lixo, isso se torna um problema da saúde pública. Tá, gente? Agradecer a todos aí os envolvidos. Um abraço. Rádio Web Região Oeste de Santa Maria trazendo informações para vocês. a qualquer hora, em qualquer lugar.